Por que não devemos mais falar DST? A terminologia infecções sexualmente transmissíveis, IST, passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. No ano de 2016, o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das ISTs do HIV-AIDS e das Hepatites Virais do Brasil passou a usar a nomenclatura IST ao invés de DST. A palavra doença implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já infecções podem se referir a períodos sem provocar sintomas ou ainda ficar toda vida sem que o indivíduo apresente algo, sendo preciso realizar exames laboratoriais para identificar. Sendo assim, o termo IST é mais adequado e usado pela Organização Mundial de Saúde e pelos principais órgãos que lidam com a temática das infecções sexualmente transmissíveis ao redor do mundo. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são causadas por vírus, bactérias ou outros organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. De uma maneira menos comum, mas possível, as ISTs também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. Principais ISTs Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.